Não vejo dá, não vejo mal É um sinal de mim, por ti me apaixonei Talvez esse sonho eu sei por ti, me encher Se não puder, existe todos os olhos meus Eu sou o teu, julgo por Deus É se me arrancar e só dor me desertar Essa é a boca e o amor brindar São duas flores unidas, são duas rosas nascidas Vivendo no mesmo rigor, na mesma boca de alvaro No mesmo raio de sol Unidas bem como pernas e duas asas pequenas Como passariam o céu com um casal de rodinhas Como um brigo de aluninhas na tarde do espéu Unidas bem como os prancos que se quarentem e me descem tantos Como profundezas do olhar, como suspiros de luz Como corvinhos no gosto Como estrelas no mar Unidas bem que me deram da eterna primavera Viver com o fim desta flor Juntar as rosas da vida Na mama verde florida Na mama verde do amor Castro Alves O projeto dos escravos A a Riley As rosas da vida Com o fim desta flor Bede suas canções em questão Já pediu desger repentance Eu estou no coração Ah, tem jampos que ous bys Berdão Sim, meu Deus, sim, meu Deus, olha que eu estrangeira pra te beijar e te escolar os pés Sobre seus, sobre seus olhos, canteias, sim, não me fizeres regular Beijo ao cunho e resimente curar, se eu te beijar, se eu já vi a mim Amém, o amor de julho, as escuturas, canteias, sim, não me fizeres regular Se eu te beijar, se eu te beijar, se eu te beijar Sobre seus, sobre seus, sobre seus, canteias, sim, não me fizeres regular Se eu te beijar, se eu te beijar, se eu te beijar, se eu te beijar Se eu te beijar, 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 se eu te beijar